Bom dia a todos do grupo, bom dia a todos do Brasil e do mundo e das redes sociais. Aqui a Rosângela Gomes vai contar o quarto capítulo da tua vida. Olha, que nem eu falei pra vocês, eu fui morar, eu fugi de casa e fui morar com um cara lá em Belo Horizonte, lá no Jardim das Flores. Aí eu tive meu filho, mais velho. Aí, depois que eu tive meu filho, que veio a minha, mais um sofrimento, que até hoje eu lembro e choro. Ele batia em mim, eu ganhava três couro por dia, sem saber porquê. Morando no aluguel, era da época do RV, meu dinheiro não dava para mim comer, para meu filho comer. Eu avalia que ele mamava no peito. Eu todo dia saía de manhã, ia pra rua, caçar coisa no meio da rua pra mim poder. Levar pra casa para cozinhar, para comer. E chegava em casa, ele estava dormindo, o danado homem estava dormindo. E eu, e eu tinha que ter comida pra dar pra ele, senão eu apanhava. Eu sofri muito na garra desse maldito homem, que eu nem gosto de lembrar. Eu e meu filho. Quando foi um belo dia, a casa dele estava alugada. Aí a casa dele tirou o pessoal do aluguel pra mim voltar pra casa dele, pra mim ter mais, pra mim ter o menos dinheiro pra mim comer. Aí eu voltei. Foi ele pra casa dele, pensando que minha vida ia me orar. Continuou a mesma coisa. Eu a lembro de um belo dia, eu acordei de manhã. Fiz o café e fui pra pia lavar vazia. Ele levantou tão furioso que deu murro na minha boca, que sangro voou por todos os 15 bandas. Eu chorei muito, eu fiquei muito triste. Eu chamei a polícia pra ele, a polícia veio e buscou ele, mas... Quando eu pensei que ele ia ficar preso, não, não ficou preso o danado homem, não ficou preso. Ele saiu e chegou em casa rindo, falou assim, ó, agora eu vou te dar outro couro porque você me denunciou. Apanhei de novo. Apanhei de novo. E o povo lá me dava conselho, filha, vai embora, vai embora pra sua terra. E eu, que nem besta, não sei o besta de mim, ó, tá boba. E falava que eu apanhava e amava. Apanhava e amava. Gente, eu peço vocês, mulheres, que eu não deixe um homem levantar um dedo pra vocês. Denuncia, por favor. Põe na cadeia, porque é muita violência. Eu sei o que é apanhar de um homem. Eu sei o que é sofrer na garra de um homem. E aí, e aí, e aí fiquei, morei seis anos com esse homem, apanhando. E acabou esse capítulo de hoje. Amanhã eu conto mais. Um abraço e um cheiro. E dá o joinha. Curte e comenta o meu vídeo. Por favor, inscreva no meu canal. Inscreva e comenta. Dá o joinha, por favor.